Boa noite galerinha, costa classic aqui ó, pra retirar o comutador, você vai tirar essa carenagem aqui de cima do volante ó, que é essa pecinha aqui ó, vou tirar sem tirar o, lá de cima do volante, e vai tirar essa outra carenagem aqui ó, três parafusos aqui ó, fica por baixo do volante, aí você vai vir aqui e retirar o parafuso e fica bem aqui ó, na parte de cima, e outro parafusinho fica na parte de baixo, então você ir retirando eles, com a fendinha aqui, você tira eles, folga eles, depois que folga, vou tirar com a fendinha pra vocês verem, bota aqui a fendinha, isso aqui é filhos né, a fendinha, tem que tá aqui a fendinha, vou ver se eu consigo tirar aqui vocês, levar e afogar aqui, ó, se eu tirar ele é folgarinho, não é apertado não, pronto, já tira ele, tira ele, tira o parafusinho, aí você vai só puxar o comutador, viu carinha, o comutador de ignição do coxinha, aí você vem aqui ó, só destrava aqui ó, pega outra fendinha e destrava aqui ó, beleza, destravou aqui desse lado, destravou desse outro lado aqui, não tem para ele correr não, ele sai, já soltou aqui desse lado, agora eu vou tentar destravar desse outro lado, isso aí ó, se abre aqui ó, desse lado e vai puxar a travinha desse outro lado aqui ó, se você vai puxar aqui que ele sai, o pé segura aí nessas travas, vem aqui ó, 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 ó, esse aqui é o comutador de ignição do cacique 2008, beleza? Deixa o like e se inscreve, galera.